Por que você se apaixonou pelo Otaviano? Qual foi a primeira coisa que você olhou e falou? Caralho, caralho. Cara, Otaviano tem muita luz, eu diria. Aquela luz poçante, potente, Paola há de mim entender. Paola? Paola, Oliveira, essa coisa de luz. Ela já pegou Otaviano? Não, do homem ter essa luz de ser uma luz potente, poçante, uma luz que não se apaga nunca. Sério? É. Mas sem uso de nenhum artifício? Não, uma flavaliação não é um artifício, mas não é nada de... É, eu acho que é uma ouvida de energia eólica, energia solar, tudo, tudo, tudo. Você me desculpa ter imaginado um minutinho? Sim, sim. Pois não? Pois. Posso imaginar um pouco mais? Pode, pode. Posso tocar no ar, posso fazer grandes movimentos, posso brincar, me divertir. É melhor não, é melhor não. Agora, Flávia, eu andei pesquisando e você nasceu em 74. É pra afirmar? Sim, sim, sim. Toda vez que eu parar você fala sim, tá, tá. Sim. É. É que você falou um pouco antes da pergunta, mas vamos... Você nasceu em 74. Sim. Ok. Temos esse dado. E você nasceu em Arraio do Cabo que só nasceu em 85. Sim. Quer dizer, o segredo da juventude é você nascer numa cidade que não existe ainda? Sim. Entendeu? Porque se eu nasco em um lugar e você só cria... Cara, olha só, eu assisti esse programa, hein, de Suzana, que vocês falaram da minha escultura lá. Era meu medo, era meu medo. Eu assisti. Caraca, Suzana, a gente ia até mostrar. Você ficou bolada comigo? Maravilhosas. Você perdoa? Total. O que eu ia falar pra Suzana? Suzana falou que queria pegar o Rafa e que eu era horrorosa. Ela falou isso. Falou. Ah, duvido. Não, ela falou mesmo. Mas vamos fazer o quê? Mãe. Quando a minha escritura vieira, identificar, renascer como mãe dela no modo da vida, eu falo sim, Suzana. É. Sou feia. Eu vi, eu vi, eu vi esse programa. Mas como é que foi se você nasceu num lugar que não existia ainda? Então, a minha mãe é de arraial. Minha mãe é cidadã. Quem nasce em Arraio do Cabo é? Arraia. Não. Cabo? Quase. Cabo de arraia. Cabista. Tá. Tá legal. Cabista. Não, é cambia, é cabista. É cabista. É cabista? É estranho, né? O cara alinhou tudo nada. Não, cara, é cabista, eu juro. A minha família inteira é de arraial, minha mãe nasceu lá e, na verdade, foi uma homenagem que fizeram pra mim de eu virar o nome de uma orla e ter uma... Você virou o nome de uma orla? Uma orla, muito chique, muito chique, muito chique. A galera caminha na Flávia Alessandra? Literalmente. Caralho. Eles passam assim e também quando fotografam, né? Também tocam muito em mim. Asfaltam Flávia Alessandra, sedimento, mexem nos buracos de Flávia Alessandra. Total! Relevos e buracos. Patinete da Flávia Alessandra. Entendeu? Eu recebo cada foto na minha escultura maravilhosa, você não tá entendendo. É porque você tem uma escultura. Então! Quem fez a minha escultura foi uma artista maravilhosa que é a Cristina Mota, que foi a mesma que fez a da Brigitte. E não é um molde... Brigitte Bardot? Foi, desculpa. Ah, que tem em Búzios. Ah, Brigitte Bardot tá com coisa em Búzios? Cara, você pisa na Brigitte também, sabia? Caralho. Você não sabia? Eu tenho uma escultura também, mas não se compara. Eu queria até dar uma olhada aqui. Maravilhosa. Eu costumava ter no jardim você. De trepadeiras? Também. Vamos ver. Também. Agora, você é filha de professor? Não, meu pai militar com professora. Isso é a fórmula da disciplina ou da rebeldia? Primeiro, percebeu a maturidade nessa pergunta, né? Percebeu que eu amadureci? Percebi, percebi. E eu acho que foi uma mistura, porque eu fui convidada a me retirar do colégio onde eu estudava, né? Eu fui expulsa do colégio. Mas por quê? O que você fez? Então, eu fui pega pulando o muro. Na segunda vez, o coronel falou, olha, não dá mais. Quando você saiu, o coronel ficou sentido? Sacanagem, galera. Você gostou? Eu fui lá e depois eu voltei. Foi muito boa. Você pode...